Double Play Olá amigo ligado no Double Play A edição 34 do programa é dedicado àquela que é a maior tenista da história do Brasil É lógico que eu estou falando de Maria Esther Bueno E para falar sobre essa lenda viva do tênis brasileiro O meu parceiro do outro lado da rede, Rodrigo Garibaldi Que hoje tem uma participação especial Olá Rafael Boro, meu parceiro aí do outro lado do Atlântico Olha, antes de apresentar esse convidado mais que especial no nosso Triple Play A nossa australiana de hoje, vou falar um pouquinho da Maria Esther Merece todas as nossas homenagens, 74 anos de idade Mais de 70 títulos de simples na carreira Ela que dominou o circuito, aí você vê nas imagens, meu amigo do outro lado da rede Dominou completamente o circuito no final dos anos 50 e início dos anos 60 São 7 títulos de Grand Slam Todo mundo conhece ela por ser a rainha de Wimbledon 3 títulos lá, 59, 60 e 64 Mas ela também se deu muito bem no US Open Que nem era US Open ainda, né Onde é disputado agora em Flushing Meadows 59, 63, 64 e 66 Em duplas, 11 títulos de Grand Slam 5 Wimbledon, 5 US Open E fechou os 4 com um título em Roland Garros E um no Australian Open Não é por acaso que ela entrou no Hall da Fama do Tênis em 1978 Bom, mas aqui em São Paulo, o Caio Ferracina, nosso convidado de hoje Acompanhou muito a Maria Estela, ele ainda pequenininho no Clube Tietê Que infelizmente já não existe mais Caio, grande prazer receber você Conta um pouquinho dessas lindas histórias pra gente do tênis Que prazer poder participar juntamente com essa dupla Muito eficiente e de qualidade Tá aqui pra contar um pouco da minha paixão pelo tênis E como isso começou? Poder estar ali num clube que você olha e tem 3 estrelas E você pode pensar, nossa, algo relacionado a futebol? Não, eram 3 estrelas que homenageavam os 3 títulos de Wimbledon da Maria Esther Bueno Então poder jogar nas quadras que possivelmente a Maria Esther Bueno jogou Pra mim sempre foi um grande prazer Poder estar lá no falecido Clube Tietê E um certo dia eu pequenininho vendo uma aglomeração numa quadra de Saibro ali O que não era muito comum no Clube Tietê, pelo menos na minha época Ver a quadra de tênis lotada Foi poder olhar e ver que a Maria Esther Bueno tava lá batendo uma bola E voleando com uma classe que eu nunca vi igual assim Mesmo já com uma idade avançada E ela dando show nas quadras de Tietê Ou seja, é como se eu tivesse entrado numa máquina do tempo E poder vê-la, mesmo já com idade Desempenhando o tênis brilhante que ela sempre desempenhou ao longo da carreira Muita emoção Olha que depoimento, Caio Eu aqui muito emocionado Você aí, Rafa, imagino também E um amigo do outro lado da rede Então nem se fala Maria Esther Aquele voleio que o Caio citou, Rafa É aquele voleiozinho mesmo que o Guga aprendeu Voleiozinho curto Que ele aprendeu quando começou a se dar bem em Wimbledon Não é por acaso, né? Volto aí com você em Lisboa Com muita emoção Sempre é bom relembrar e homenagear a Maria Esther Bueno O maior nome da história do tênis feminino do Brasil Se você curtiu o programa de hoje Clique aqui embaixo em gostei Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube E nos acompanhe no curtatênis.com.br E no Facebook Você sabe, aqui no Curta Tênis A vantagem sempre é a favor Música 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 Tchau, tchau.